Aquilo que eu trazia, ou isso aqui, um bocadinho daquilo que também fui aprendendo ao longo do curso, foi tentar resolver alguns problemas que nos colocam quando estamos a projetar uma passa e válse dentro da panóplia de soluções e de produtos que nós temos no grupo. Ou seja, nós temos, como vocês vão ver, estas marcas todas, desde o tijolo, a argila expandida, a placa de gesso e agora o isolamento, a vocaliz, que eu já falei às vezes durante o curso, e temos ali as fábricas ali no zona centro aqui de Portugal. Isto é uma empresa portuguesa, com fábricas em Portugal. Algumas empresas têm nome espanhol, mas isto é para enganar os espanhóis, não é? Em relação ao tijolo, efetivamente, nós introduzimos este tijolo, coração vertical, também muito semelhante ao espanhol, está há uns anos para trás. Isto é um produto mais eficiente. Eu vou falar deste produto no workshop que nós vamos ter no dia 8, por isso hoje não vou falar sobre isto, ou seja, é um suporte ideal para o sistema de isolamento pelo exterior, e isso depois vamos detalhar nesse workshop, nomeadamente, a questão das ancoragens, as fixações das fechadas ventiladas, também dos sistemas épicos, e falando também dos sistemas de isolamento pelo interior, ou seja, eu vou detalhar isso nesse workshop do dia 8. Hoje gostava de falar de outras coisas completamente diferentes, e uma delas que me lembrei de trazer, que geralmente não falo, é aqui a argila expandida. A argila expandida é um material feito de argila de barro, não é? Que expande num forno rotativo e cria uma crosta resistente ao exterior, mas depois um interior micro-crosto. Faz com que ela seja leve, ou seja, tem propriedades térmicas e acústicas, tem uma contribuidade térmica na ordem do 0.1, ou seja, não pode ser considerado um isolamento térmico, mas nós podemos, um 15 cm, já temos uma resistência térmica interessante. E depois tem outras características muito importantes, que é o ser estável e combustível e completamente inalterável com o tempo, que é muito importante quando nós colocamos na construção, nessa parte da construção, que é as fundações. Mas tem vários tamanhos que conformam as várias utilizações, onde se utiliza mais normalmente é na regularização, efetivamente, dos pisos e das coberturas, e na drenagem das fundações e na estabilidade também geotécnica. Eu trago aqui só, deixo isto, depois vocês vão ter esta apresentação, estes são os valores, principalmente no site, como veem, efetivamente, a contiguidade térmica não é comparável aos isolamentos térmicos que nós estamos a falar, às 35, às 35, é bastante superior, o que implica que, se nós estamos a falar, temos que pôr 3 cm na fundação, aqui temos que pôr 10, ou seja, temos que multiplicar por 3. Mas isso não é nada complicado, é perfeitamente aceitável, o produto também é barato e faz isso. Por exemplo, uma das situações que nós fazemos, quando é a regularização de pisos, ela é colocada solta, ou seja, depois é só regada com água e cimento e depois faz-se a botonilha, é quando se faz em zonas maiores, não temos utilizado muito isso em problemas industriais, em zonas de maior dimensão, também é da mesma forma, ela é colocada solta e depois é só a parte final que leva a acabar a água e o cimento, ou então com este sistema de bomba, que bomba a argila e automaticamente também bomba uma calda de água e o cimento, ou seja, quando nós estamos a espalhar, estamos no fundo a impregnar também ali a água e o cimento. Se houver alguma dúvida em relação à estabilidade do produto, só para vos dizer, nós utilizamos isto em muitas situações, como vão ver, de estradas e a capacidade de carga para suportar tudo isto. Outra utilização são as coberturas jardinadas, ou seja, as coberturas verdes, é um produto extraordinário, colocando a cobertura, isto tem uma grande inércia térmica, acaba por ter também um atraso térmico muito grande devido a isso, o que faz com que seja um, para os países quentes, seja ideal a utilização na cobertura plana ou nas coberturas jardinadas. Um exemplo de obras que nós fizemos, em Portugal eram mais conhecidas, ou seja, são obras de suporte de estradas, ou suporte de caminhos de ferro, ou seja, são utilizadas de uma forma sistemática, para quê? Para melhorar a capacidade de carga nos terrenos, promover a drenagem, e aqui provavelmente para a possibilidade, eu achei que seria interessante estudar isto para a questão do isolamento sobre as fundações ou no piso térmico. Em relação ao outro produto que é a placa de gesso, também vocês já o conhecem muito bem, e já falamos sobre esse curso, então da inércia térmica sim ou não, colocar isolado pelo interior sim ou não, ou seja, secar aqui na reabilitação vamos falar sobre isso, no próximo módulo. Nós temos muitas soluções desenvolvidas para essa questão, nomeadamente a placa com isolamento em cortiça, ou seja, o jipe corp, permite o isolamento contínuo pelo interior, e a cortiça também tem propriedades interessantes a este nível, de que podemos utilizá-la, mas também os sistemas com a cola mineral tradicionais, ou seja, como havia um colega que nos fez apresentar, ou seja, a colocação de uma contra-pareda, ou um revestimento, como queiram falar, em placa de gesso e perfis pelo interior de uma parede de tijolo, permite que nós passamos toda a cabelagem, permite que nós passamos pela questão da estantilidade ao ar na parede de tijolo, ou seja, como se usou na balueta, de uma argamassa estanque, ou seja, é todo revestido pelo interior, e depois estes sistemas trabalham afastados da parede, permitindo passar todas as cabelagens, toda a parte elétrica, já aí não há, temos os problemas de perfurar aquela questão da... nós falávamos dos atravessamentos da cabelagem das tanques. Depois, toda esta informação para a construção de manuais técnicos, de sistemas em placa de gesso, nós temos sistematizada no manual técnico, porque, efetivamente, nós devemos utilizar isto com alguma... com algum rigor, para as coisas funcionarem bem, também temos um sistema de procura de soluções e filtrar por parâmetros técnicos, e também já com o BIM para se ir online e fazermos a pesquisa e qual é a melhor solução. No site do jiptec.eu, nós podemos ter acesso a isto tudo, agora reforçado com esta questão do confinamento, estar disponível em formato digital, ou seja, nós não precisarmos de papel e termos tudo em formato online, mas já tínhamos antes, mas agora reforçamos esta vertente, as pessoas percebem que isto existe e que é importante, já não precisamos de ir ao gabinete, vamos provar os catálogos físicos, porque, efetivamente, elas estão aqui. Por exemplo, eu trago esta obra, efetivamente, da Blue Beta com um exemplo, em que nós temos presentes com a jiptec, estas aqui do lado esquerdo, estas são diferentes, têm mais a ver com a curvatura da placa e a possibilidade de fazer o que se quiser, ou seja, o tal edifício curvo que não tem, o João Gavião falava ontem, que não tem fontes térmicas, não tem geometria, ou seja, não tem cantos, era possível fazer com gesso cartonel. O projeto mais recente, que nós começámos há um par de anos, mas só a vender o ano passado, que foi a Volcalis, é o tal isolamento em lá mineral, ou seja, nós pegámos num produto que fazia muita falta em Portugal, também temos um vídeo online, vocês podem ver depois no YouTube, a ideia é fazer um produto à base de areia e um ligante de origem biológica e conseguimos, com um caminhão de areia, produzir 100 caminhões de lá, não é esta questão da sustentabilidade? O que fazemos é comprimir para o transporte e conseguimos atingir níveis muito interessantes também de racionalidade e sustentabilidade, que é a palavra que se utiliza agora mais em volta. As propriedades importantes é o isolamento térmico, o isolamento acústico, o facto de ser incombustível, ter uma qualidade do ar a mais, ou seja, podemos utilizar no interior sem fazer as verdades da saúde, e depois também para o aplicador isto é importante, e para nós também, que às vezes fazemos a ordem em casa, é dizer, não pica, ou seja, nós podemos utilizar o produto de uma forma muito mais fácil do que os outros materiais alternativos. Depois, o que é que nós fizemos? Temos uma gama completa, ou seja, aqui temos 40, 30, 35, tem a ver com que refece à contabilidade térmica, ou lambda, ou seja, 0,035, 0,037, a gama alpha é aquela que nós aconselhamos mais, também pela parte da acústica, que aí está associada, depois temos em rolo, em painel, cortada a 400 a 600, com muitos tipos de restimentos, desde logo os velhos negros para as fechadas ventiladas, ou em branco também, com alumínio e com papel craft, para barreiras para vapor interiores, que podem não ser adequados para civais, isso aí já é outra questão, mas, pronto, mas efetivamente existe esta panóplia de produtos, e eu lembrei-me de trazer isto, que é o mito da densidade, ou seja, nós falámos isto odd-leve, a densidade das lãs, ou seja, a densidade não é uma característica que seja declarada ou determinada, não, nem se faz parte do regulamento das lãs, o que interessa é o desempenho, e esta fórmula está aqui, é o que faz parte de um artigo que nós temos online, ou seja, só para explicar que a resistência térmica não tem a ver com o espessor e com o lambda, não tem a ver com a densidade do produto, nem a acústica, ou seja, a questão da acústica, o que tem a ver é a resistência ou a fluxidade e a coincidência da absorção cenoura, ou seja, um produto ótimo terá uma absorção 1, que é o que nós conseguimos com a Alfa, e podemos dizer que com muito menos massa, com muito menos produto, com muito menos impacto de bom ambiente do que uma alternativa em lãs de rocha. Onde aplicar? Quase em todos os lados, só não é, aqui não é apropriado para os sistemas éticos, para os sistemas de isolamento desse género, porquê? Porque não tem a recensei mecânica que tem as lãs de rocha, ou seja, as lãs de rocha são muito boas para determinadas utilizações, pisos, wet-ticks, outras grandes utilizações, estas lãs são adequadas para outro tipo de utilizações, já ventiladas, em nível de coberturas, e os sistemas de isolamento e de divisórios interiores, nem que aí a acústica é excelente neste tipo de lãs, porque ela faz de mola, ou seja, esses sistemas de mola massa. Pronto, é por isso que nós dizemos, que agora o conforto é mais fácil, porque temos um produto individual, que é mais barato do que a concorrência, porque é feito cá, e que tem estas características pedais, é isto que trazia. Só para vos dizer, nós estamos, então, com estes, nas redes sociais, e com os, no YouTube, com muitos filmes, também de aplicação, e se quiserem ser fãs das nossas páginas, vão receber as atualizações, de forma periódica. Obrigado, acho que conseguiste ficar os 10 minutos, não? Conseguiste, obrigado, muito obrigado por tudo, e pela excelente apresentação, parabéns, ok? Obrigado. Questões que querem colocar? Aproveitem, o Ásia Luiz Sousa. Eu só queria fazer uma pergunta, se aquele tijolo, é tipo termo ou selite, é estrutural? Não, não é estrutural, ou seja, nós estamos com um projeto, de declará-lo como estrutural, mas aí queremos fazer alterações, porquê? Porque, este, só funciona, é estrutural, para ser estrutural, tem que ter várias peças de, complementares, para fazermos os lenteios, para fazermos os, ok, para fazermos os pilares, etc, aquilo que está a ser utilizado, em sistemas, com estrutura praticada, em que, ele está alinhado com a estrutura, e depois leva o restimento, pelo estrito, ou seja, precisa sempre, ok, eu tenho trabalhado, um bocado também, com a termo selite, e tenho trabalhado, com ele estrutural, e ele basicamente, é todo estrutural, a única coisa, que muda, são os lenteios, no caso das janelas, e o projeto, entra neles, e eles mandam vir, as paletes, de acordo com aquilo, e depois é montada a cola, simplesmente, com o rolo, é claro, e deixa de ter sistema ético, se passa a ter só um bobo, se é que eu perguntei, se o vosso era estrutural, era engraçado? E o Márcio tem razão, porque nós, nós sentimos essa, e agora tem um artigo, até da, aqui no Márcio, nós sentimos, que o tcholo em Portugal, tem que evoluir, e tem que ser nesse sentido, e nós, temos um projeto, já para desenvolver, primeiro para retificá-lo, para poder ser usado a cola, e depois, alterar ligeiramente, a geometria, para conseguirmos, que ele seja, também estrutural. é assim, não pode haver diferenças, é nos níveis, e por aí a fora, não é? O Intel das Janelas, e tudo ele, inclusive os cantos, vem cortado, e depois vem sempre, uma paleta a mais, ou meia paleta, que é de boa vida, e já trabalhei, já fiz, ainda há pouco tempo, fizemos duas moradias assim, é assim, o sistema é, tem que ser um bocadinho cuidado, mas é extremamente rápido, extremamente rápido, a única coisa, que foi feita em portão, caixa das escadas, e a laje, houve um enceleramento geral, começou-se aquilo, e depois é um reboco, faz-se um reboco, e pronto, tem que ser o cuidado, também na parte, na parte elétrica, e na outra parte, sempre em paredes interiores, na rasgar a parede exterior, e é um tijolo, praticamente igual ao vosso, tem 36 centímetros, de largura, e ele tem a condutividade térmica, para passar num país do norte, e do centro da Europa, era engraçado, terem uma coisa assim, é um link, que é para eu ir ver, para o Bisbalhutar também, está bem? Márcio, vais ajudar o Ávila, ok? Obrigado.